A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, informa, se você tem entre 18 a 29 anos, sabe ler e escrever e não concluir o ensino fundamental, matricule-se no Projovem Urbano, ensino fundamental, qualificação profissional e uma bolsa de estudos no valor de 100 reais mensal. Matrículas abertas nas escolas, Mocinho Rodrigues, Ferrenos Novos e Paulo Aragão, Coab 2, Documentos Necessários, Carteira de Identidade, CPF, Comprovante de Residência Histórico e Escolar. Mais informações, ligue 3677-1198. Participe! Prefeitura de Sobral, Secretaria de Educação.